A CIDADE NO BRASIL 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 E esse jogo do Brasil com a Itália É marcante pra mim Não só pela derrota do Brasil Que foi muito triste pra mim Sem dúvida nenhuma Eu estava viajando pela firma E estava numa cidade em Goiás E havia um companheiro Um chefão lá que detestava o cigarro E ele então propôs uma proposta pra mim Se o Brasil ganhasse Ele passaria a fumar E se o Brasil perdesse Eu largaria de fumar Palavra de honra Palavra de honra Apertamos as mãos Eu pensei Imaginem O Brasil perder esse jogo Jamais E não é que o Brasil perdeu A alegria De ter o Brasil perdido Apareceu depois de seis anos Mais ou menos Começou a me aparecer Um problema Sem falta de ar E eu fui no médico O médico examinou Ele falou Você está com uma bronquite Muito violenta O DPOC que chama E o médico falou Se você não tivesse largado De fumar Nessa oportunidade Você estaria morto Essa derrota do Brasil Teve tristeza E teve também Uma alegria Me salvou a vida Se você não tivesse Alguns jornais Que eles iam fazer Uma enquete pública E todos indicaram O nome do Terê Santana E eu pessoalmente Já tinha essa intenção Porque conhecia O Terê E seu caráter E a sua qualidade técnica De treinador De forma que Para mim Nunca houve dúvida Que ele seria O nosso treinador Bem, o Terê Na verdade Quando ele chegou Na seleção Nós estávamos ainda Numa fase de transição Então quer dizer O treinador Ele mandava Ele fazia tudo Ouvia pouco Esse mais ou menos Foi o início Do trabalho do Terê Até por uma questão Filosófica E com ele Jogava quem estivesse melhor Entendeu? Então quem estivesse melhor Com ele jogava Então ele Muita moral no grupo Pessoal também Todos os jogadores Gostavam muito dele O Terê Era um técnico especial Um técnico diferenciado Porque ele cansou De dizer na profissão dele Que ele preferia Perder um jogo Jogando bem Do que ganhar um jogo Jogando mal Ele queria que a seleção Dele jogasse futebol Ele proibia o pontapé Ele proibia Jogadas violentas Ele não gostava Que o time usasse De subterfúgios De recursos Que não fosse da regra Simplesmente do jogo O Terê Era um purista O Terê Tinha um respeito Muito grande Pelo público E queria mostrar Sempre que a seleção Estava Ou qualquer time Que ele dirigia Estava no campo Para dar espetáculo Bom, essa questão Da forma Representar A nossa cultura É importantíssima Eu acredito Que seja fundamental Nesse período todo Que acompanha o futebol E sendo alguma A Tele Santana Para mim Aquele que De alguma forma Sempre buscou Essa forma De expressão Cultural Que tem a ver Com o nosso povo Todo técnico Ele leva alguma coisa Do que ele foi E a minha vida Dentro do futebol Sempre foi muito Preocupado com a técnica Fui um jogador Que disputei Sempre as jogadas Com dureza Mas sem ser desleal Sem ser violento A gente leva Para dentro de campo Para ensinar Aqueles que a gente Dirige Dentro daquilo Que a gente foi Dentro de campo E na seleção Mesmo de 82 Que começou tão bem Treinava todo mês Todo mês Estava treinando Tinha um jogo amistoso Nós ficamos Praticamente aí Uns três meses Na toca da Raposa Fazendo trabalho direto Pela primeira vez Todos os 22 jogadores Convocados Participaram Tele colocou O time titular Com Valdir Pérez Leandro Oscar Luizinho e Júnior Falcão Zico e Sócrates Paulo Isidoro Careca e Éder Quem esperava Um bom rendimento Dos titulares Se decepcionou Mais uma vez Os reservas Bem mais entrosados Se fechavam Na defesa E partiam Nos contra-ataques Fazendo um gol Atrás do outro Os titulares Tiveram poucas oportunidades E mesmo assim Falharam Nas conclusões A rigor mesmo Só levavam perigo Através dos chutes De Éder No final A surpresa Os reservas Aplicaram Uma goleada Nos titulares Oito a dois Serginho dois Renato dois Batista Pedrinho Cereza e Edinho Marcaram para os reservas Careca e Falcão Numa falha Do goleiro Carlos Fizeram os gols Dos titulares Eu acho que faltou Principalmente Um pouco mais de cobertura E um pouco mais De entrosamento Ali Acho que A gente vai conversar Pra poder acertar Pra não acontecer isso no jogo Eu acho que nós não estávamos Fechando No meio Fazendo um bloqueio Total ali atrás Isso daí deixava Os jogadores Os zagueiros Muito expostos Toda hora Dois contra três E o Renato Cereza e o Serginho Sempre manobrando Em cima deles E fica difícil Pro defensor Esse é um defeito A ser corrigido Porque Colocávamos quase Todos os jogadores Ofensivamente E na volta Sempre nos pegavam Em situação Inferior Numericamente Isso fazia com que A defesa Não aguentasse Os ataques Dos adversários Sendo por isso Quase sempre envolvida Porque quando a gente Fala 82 A gente esquece Que a seleção Essa seleção Começou a ser montada Exatamente Três anos 80, 81 E 82 Foram três anos De convivência De experiências Do tele De relacionamentos Que culminou Exatamente Com esse espírito De fraternidade De amizade O ambiente era bom Sempre tem Algumas divergências Sempre tem Alguns ciúmes Dentro da seleção Brasileira Dentro dos próprios Jogadores Há sempre aquelas Competições Sabe Internas Pela posição Pelo status Quem joga Tá contente Pra caramba Quem não joga Fica no banco Insatisfeito O Edinho é um Esse eu posso citar Que eu já citei Várias vezes Querendo jogar Era marro Logicamente Existiam Algumas divergências Dentro do grupo Como é mais do que Normal Quando você participa De um coletivo O único Que não treinava Junto Era o Falcão Porque ele jogava Na Itália O rei de Roma E no seu lugar Jogava o Paulo Isidoro Muito bom jogador E Na sequência Dentro do campeonato O Falcão Veio e passou A ser o titular A vida do Falcão Foi uma vitória Nossa Política Que fomos até A Itália E usamos Até a embaixada Do Brasil Para conseguir Com o presidente da Roma A cessão do Falcão Que ele queria dinheiro E ele foi muito bem Recebido Como tinha que ser Quando O Tele optou Por Por mim Pelo Falcão Pelo Sócrates E o Cerezo A gente nunca Jogou junto E eu fui muito Prejudicado ali Porque A seleção Já vinha Acostumando ali Com a minha maneira De estar jogando Ali auxiliava Muito bem O meio de campo Então quando houve Aquela mudança Assim brusca Muitas pessoas Ficaram surpresas Eu me lembro Que alguns jogadores Chegou pra mim Não estou entendendo Essa aí não Mas a gente Tinha que respeitar O Tele Porque quando ele Mexia na equipe Era para o bem Da seleção De 80 a 82 Eu não participei Da seleção brasileira Apenas sabia Para os resultados Porque na época Era impossível O jogador Saia da Europa E jogar no Brasil Com uma série de situações Os times não liberavam Então eu só me apresentei À seleção brasileira Um mês antes da Copa O Paulo Zidoro Fazia aquela função Ali pelo lado direito Então eu acho que o time Estava muito acostumado Com aquele O Leandro Principalmente Com aquele apoio Ali pela direita E eu acho que faltou O problema era aquela Coisa da ponta direita Que entrou de feio De ponta direita Depois do Paulo Zidoro Ali tinha um Tinha um problema ali Quem escalava era o Tele Ninguém se intrometia Na escalação Ele punha o jogador Que ele achava Que tinha que pôr Tanto que não Eu acho que no primeiro jogo Ele saiu com ponta Que jogava recuado Como ele jogava Na época de Fluminense Não saiu com ponta ofensiva Tanto que na época Se falava muito Põe ponta, Tele Põe ponta na seleção E tal Ponta é muito importante Outro dia eu fui assistir O jogo da seleção Olhei pro banco Dos reservas O banco de madeira Tinha duas pontas Agora Sentado no banco Não tinha uma Põe ponta na seleção Eu arranjaria uns pontas Pra jogar de ponta Você olha por exemplo A extrema esquerda ali De vez em quando É um deserto De homens E de ideias É bem verdade Pra consolo De um democrata Também da extrema direita Não ter ninguém Porque todos eles Vão pro meio O Tele Disse que esse negócio É muito antiquado Não ter que ter pontas Viram também Uma opção rígida E antiquada Quando o jogador É bom Como foi o caso do Stão Que nunca jogou ali na frente Pra outra na seleção Foi colocado ali Jogou bem O Rivelino Com toda a boa vontade O clube não queria jogar Mas na seleção Jogou com um ponto esquerdo E jogou bem Então não há problema Piazza Jogou de quarto zagueiro Então reuniram ali Os melhores jogadores E conseguiu fazer um grande time E se nós pudermos fazer isso Também pra nós É excelente Porque são todos Grandes jogadores Que nós não gostaríamos Ou que seria até Duro pra um técnico Colocar um homem desse Fora do time O Brasil O Brasil se firmou Nessa Num seis meses antes Quando teve a excursão Pra Europa Que jogamos contra As grandes forças Que seriam Do Mundial de 82 Ganhamos da Inglaterra Dentro de Wembley Ganhamos da França No Parque de France Quer dizer Que era E ganhamos na Alemanha Estudio Fiz um gol Cereza fez outro Esse foi o grande teste Para eliminar Antes de ir Para a Copa do Mundo A única coisa Que eu acho Que destoava da seleção O estilo de jogo Da seleção Era o Serginho Chulapa Que não era Ele naturalmente O titular seria o Careca Mas como o Careca Se machucou E foi cortado O Serginho Ficou sendo o titular O Careca foi cortado Teve um problema Muscular Inclusive foi junto comigo Estava na minha frente Foi um jogo Foi um treino Coletivo Que ele Quando ele foi bater na bola Ele sentiu O adotou Direto da concentração Da seleção brasileira No Parador Nacional O presidente da CBF Gilito Coutinho Confirma Que conseguiu Uma substituição Na delegação brasileira Quer dizer Sai o Careca contundido E entra o Roberto Dinamite Não é isso presidente? É hoje Pela manhã Depois do exame médio O Dr. Neillor Deu como incapacitado O Careca Em seguida Houve uma reunião Da comissão técnica O Tereiro designou O Roberto As 10 horas Entramos em ação E as 12h30 Já na reunião Do comitê executivo Havia sido conseguida A substituição Muito bem Obrigado presidente Dr. Neillor Lasmar Por que que Não dava tempo Do Careca Se recuperar Isso durante a copa? É ele teve Uma distensão muscular Do adutor Da coxa esquerda E esse tipo de lesão Leva a um período Não inferior A 20 dias Para se obter Condição de jogo Isso é uma condição Muito variável Depende muito De indivíduo Para indivíduo De atleta Para atleta E como hoje Seria o último dia Possível De se tentar Uma nova inscrição Nós tivemos Que tomar Uma decisão rápida O Careca Fez muita falta O Careca Jogava muito O Careca Fez muita falta Mas não tinha Um centroavante Como o Reinaldo Como o Careca O Serginho É um jogador Ele é muito grande Canhoto A jogada Tem que estar Meia afeição dele Se ele não está No dia Uma coisa Jogar no São Paulo Jogar no Corinthians Jogar no Santos Estou tendo a seleção A gente não pode Culpar o Serginho De nada Mas se tem um centroavante Mais habilidoso Num time habilidoso Eu acho que ajudaria mais Eu tive Depressão Uma conversa Tele Pô, vai arrumar confusão Não vai Sabe, aí eu foi Eu me policiei muito também Mudei totalmente A minha maneira de ser E a minha característica Então realmente isso Aí se desse Para voltar ao tempo Eu tenho certeza Que eu não Eu seria Mesmo que eu fui de São Paulo Eu estava um dia Com o Serginho Sentado Conversando E chegou um telefone Telegrama para o Serginho Tá Aí ele abriu o telegrama Era o presidente Figueiredo Não lembro não Só os caras falaram Tem que dar credibilidade Elogiando o comportamento Porque o Serginho Ele era um comportamento Você sabe Ele era temperamental Ele brigava E gesticulava Xingava E é assim que ele fez A vida dele A carreira dele E fez os seus gols Assim E na seleção Ele quis ser um comportamento Bonzinho Ele deixou ele ser o Serginho E depois com aqueles elogios Do presidente E tudo mais Ele quiser O cara tem que Tentar ser O melhor possível Em termos de comportamento E disciplina De campo Muita coisa estava acontecendo Infelizmente morreu a Elis Regina O Corinthians O Corinthians já tinha Promovido a democracia No Corinthians Ou o Sócrates promoveu Melhor falando O próprio país O Brasil Já estava entrando Num clima de democracia Depois da ditadura Guerra das Malvinas Onde a Argentina Acabou tomando Uma lição dos ingleses Ah, o Voa Canarim Foi um Eu sempre Sempre gostei de música Sempre gostei de cantar E o meu amigo Alceu Maia Alceu do Cavaquinho Me ligou dizendo Pô, tem uma música Assim, assim, assim Eu estava concentrado Na toca da raposa Eu falei Alceu, não vamos fazer nada As pessoas vão querer Misturar Vão dizer que eu estou Querendo cantar Não é nada disso Não, não, não Eu vou te mandar Vou te mandar um cassete Naquela época Que não era cassete Vou te mandar um cassete Com a música gravada Dá uma olhada Se você gostar Depois eu te... Aí me mandou o cassete Lá pra Belo Horizonte Eu escutei Achei legal A melodia era legal Aí eu tinha que tirar O tom pelo telefone Ele me ligou Canta aí Aí eu cantava Um estravão Aí ele tirou o tom Nunca mais esqueço Fá maior Era o tom que saiu Que eu gravei o disco Na verdade Cheguei na sexta-feira Aí fui pra lá E oito e meia Nove horas Eu já estava no estúdio Mas eu ainda estava Com a voz quente Que tinha cantado Até quatro horas da manhã Então quer dizer Botei a voz em... Quer dizer Duas horas A gente já estava com o disco A situação do futebol italiano Naquela oportunidade Era tão ruim Que vários clubes da Itália Tinham sido remachados Inclusive o Milan E o próprio Paulo Rossi Que foi o carrasco Da seleção brasileira Estava sendo processado Por armação de jogos O futebol italiano Vivia naquela época Uma crise brava Por causa dos escândalos Do Totoneiro O Paulo Rossi Tinha pego uma suspensão De praticamente Três anos O Milan tinha sido Rebaixado A Série B Pelo tribunal Depois tinha sido Rebaixado Também no próprio campo Berzotti Enzo Berzotti O seu treinador Como sempre Muito criticado Por determinadas Posturas Que adotava No primeiro Da primeira fase Da Copa Em Vigo A Itália fez A sua clássica Manifestação De silêncio Estampa Ninguém falava Com ninguém Ninguém dava Entrevista A ninguém Ci trovamos A dover Fare Quell'ora Di conferenza Stampa Con i giornali A difenderci A pensare Cosa dire A giustificare Le prestazioni Ora Si é deciso La squadra Dice Andiamo In campo Giochiamo Vediamo Cosa siamo Capaci Di fare In campo E poi Ci giudicherete Di quello Che facciamo In campo Ci avrebbero Sicuramente Distrutto Da un punto Di vista Morale Però Abbiamo Corso Storischio Non Per questo Perché Abbiamo Vinto Il Mondiale Però Ci ha Comunque Consentito Di Vivere Un Período Di Un Mese Totalmente Tranquilli Lontano Da 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 Reflettori Dalle Luce Da Rival O Bersotto Foi Criticadissimo Também Por Ter Levado O Paolo Rossi Mesmo Sem O Paolo Rossi Não Fluentemente Por Mais De Duas Temporadas A Seleção Brasileira Preparada Pelo Telesantana Sem Dúvida Nenhuma Estava Preparadíssima Para Trazer A Taça E Que Eu Me Lembro Muito Bem No Primeiro Jogo Eu Até Fiquei Assustado Fale Se Vai Ser Assim No Futuro O Seu Valdir Pérez De Inicio Já Tomou Um Frango Assustador Todo Jogo De Extremo Um Jogo Realmente Até Você Botar Coisa No Lugar É Aquele Que Mexe Com Os Nervos Saiu Tiro Valdir Tomou Um Gol Mas Tomou Um Gol No Meio Da Rua Com Tiro De Pau O Valdir Nem Se Abaixou Veja Na Repressão Tomou Um Gol E Agora O Brasil Tem Que Provar Muita Tranquilidade Mas Muita Tranquilidade Pela Experiência Que Eu Passei Por Toda Minha Vida É Um Gol Fácil Um Gol Difícil Um Gol Frango Como Todo Mundo Diz Vale Um Só Não Tem Gente Chuta A Bola Para O Meio E No Próximo Lanço Você Tem Que Estar Presente Dentro Da Partido Isso Já Meio Que Deixou O Time Nervoso Só Que Os Dois Gols Do Brasil Ainda Que Tenham Saído No Fim Foram Maravilhosos Dois Gols Assim Lindíssimos E Naqueles Dez Últimos Minutos Se Viu Efetivamente O Que O País Poderia Fazer Naquela Competição Olha a chance com o Sócrates Ganhou bem no primeiro No segundo O tiro é bom Vai para a jogada individual Preferiu Falcão De liberdade Eder Olha o tiro Talvez até se a gente tivesse perdido aquele primeiro jogo Muita coisa poderia ter modificado Até mesmo dentro da competição Nós iríamos classificar do mesmo jeito Mas naturalmente Alguns conceitos Até poderiam ser revistos Sobretudo pelo Tele O Brasil Nossa O Brasil estava Empolgando Já Nos primeiros jogos Bateu a Nova Zelândia de 4 Bateu a Escócia de 4 Uma qualidade de futebol Que Sem dúvida nenhuma Não tinha igual Vai bater Vai bater Vai bater Zico Também colocado Eder Vejamos qual do 2 Irá punir o tiro livre Partiu Zico Colocou no ângulo É golaço Gool Vão de Amaral O Brasil é o Dorado, preparando-se Júnior pela ponta esquerda, executa, pingado, neve, subiu, caro, gol! Gol do Brasil, desvalorador, o card, a pala na agulha, a cuca da gulha, os cartas empatando, é o Brasil vira-vira! Alteração nas costas, vem o Brasil com edra, fumaça de cola, atenção, apontou, tirou, gol! Gol do Brasil, golaço, golaço, golaço de Eder! Gol para o Brasil, vira-vira-vira-trem, e solta um, Mário Viana! Gol, legal! Gol do Brasil! Viu na frente, na linha central do gramado, livre Eder, matou no peito, vai embora o canhão de Minos, vem fechando pela ponta esquerda, e o mutirão do Brasil, jogado embrazada da seleção, Canarinho, fechando o Eder, dominando frente ao caldeirão do diabo, é fumaça de gol, entregou para Toninho, Cereza, para Sox, atrasou para Falcão, encheu, pega! Gol do Brasil, golaço, 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 o desvalorador! Falcão, indivíduo competente! Continuando na grande festa da vitória do Brasil, sobre o time da Escócia, que está o Valdir Pérez. Foi um bom jogo, não é, Valdir? Acho que foi, o Brasil realmente jogou uma partida, confiando realmente nas suas possibilidades. E você, se sentiu bem? Melhor ainda, impossível. Aqui na Espanha, o único que se fala em toda Espanha é do Brasil. Por suas características, por seu jogo, seu toque, sua maneira de maniobrar, seu gole, enfim. E por sua elegância, enfim, por todas as qualidades que pode ter um conjunto. O apito final do juiz em Servilha, com resultado de 4 a 1 para o Brasil, serviu como toque de partida para a festa aqui na Avenida Paulista. Imediatamente após o fim do jogo, uma multidão incalculável tomou conta dos 2 quilômetros da avenida. Daí para frente, o carnaval foi total. Ao som de um animado trio elétrico, o Paulista está sambando e cantando mais esta vitória da seleção. Zito, qual é a sua expectativa para este jogo? É muito boa. Acho que o Brasil tem uma boa possibilidade de uma goleada e se firmar cada vez mais nessa Copa. E na chave contra a Argentina e a Itália, o que você espera? É muito difícil. É uma chave dificílima. A Argentina demonstrando uma boa recuperação, jogando muito bem. E a Itália é um adversário tradicional, mas acho que o Brasil tem boas possibilidades. Você vai sofrer aqui mais no meio da torcida ou vai sofrer como você sofreu na Suécia e no Chile para ser bicampeão? Acho que aqui é pior. Nós vamos sofrer mais aqui. Você acha que o Zico hoje pode desencantar e voltar a ser o grande artilheiro do Brasil? Nós esperamos que o Zico desencante e que o Brasil também. O Brasil que jogue aquele futebol que nós esperamos. O Brasil que jogue aquele futebol que jogue aquele futebol que jogue aquele futebol. O Brasil que jogue aquele futebol que jogue aquele futebol que jogue aquele futebol. Eu acho que os espaços foram criados. Apesar de ter jogado mais pelo lado direito, sempre tinha a ajuda de alguém. E eu, toda hora que eu ia para o meio, mesmo com o marcador, eu recebia a bola. Aí dava para realizar a jogada. Doutor, muita gente imitando você nesse time do Brasil. O que tem de toque de calcanhar? Tem de toque, né? De qualquer jeito. O time tem grandes jogadores e, mais uma vez, demonstrou a sua categoria no jogo de hoje. Inclusive, melhor no meu modo de entender que nos jogos anteriores. Isso nos deixa mais otimistas, né? Porque continua evoluindo. E depois desse empolgante início, tivemos a sorte de enfrentar os nossos irmãos com Maradona também. Houve uma declaração na véspera que erretou muito os jogadores. Declarações infelizes. Se não me falo a memória, até foi do Menotti. E os jogadores vieram, então, como se diz na gíria, mordidos para aquele jogo. Toda vez cruzar Brasil e Argentina numa Copa do Mundo, o nego vai dizer que é uma final antecipada pela rivalidade e são as maiores escolas de futebol do mundo mesmo. É, nós sabíamos que a Argentina era, né? Nem que fossemos todos, era vida ou morte, né? Não, 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 não. Brasil! 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 Numa bomba de água, como ele está, sabe como ele está, sabe! Zico, na complementação, inaugura o marcador aqui em Barcelona! Bom toque para Zico, vem com ela dominada, Falcão passou, ele viu, boa bola para Falcão, quem sabe agora no Serginho! Levantou sua cabeça, Serginho! Brasil! 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 Estimho para o Brasil! No lance inteligentíssimo de todo aqui no Brasil! Falcão, olha a consciência, olha o passe magistral para o centro-avante brasileiro! Zico no meio do caminho, Júnior vai embora, que lançamento para Júnior no lado aqui! Brasil! Brasil, Júnior! Brasil! O passe magistral de Zico! Júnior vai acelerar o gol! Esta vitória histórica! Zico, o que é que houve com você? A entrada desleal do Passarela, por trás, eu já tinha tocado a bola e pegou bastante na minha perna. Está bastante dolorido e espero que não seja nada grave para eu poder jogar no jogo contra a Itália. Você acha que dá para jogar a próxima partida contra a Itália? Vamos ver, eu acho que pela minha recuperação e pelo tratamento intensivo que eu vou fazer, espero que possa jogar. Maradona que pegou você? Exatamente. E qual é a impressão que você teve dele? Ele foi realmente para pegar você ou foi um lance casual? Foi para pegar que o juiz expulsou em seguida. Foi deliberada, foi agressão do Maradona, né? Mas devemos compreender, na situação como aquela, jogo perdido, né? A classificação em termos de Mundial totalmente fora de alcance, né? As pessoas nem sempre reagem de acordo com o que gostariam. É alegria de todo o poder, não é só minha, não. É o estravajamento do coração que está saindo aqui. Ganhar da Argentina e ganhar no pau, inclusive. Opa, se ganhamos no pau. O Maradona sentiu o efeito da marcação, da severidade, né? Foi a antecipação do título. E esse foi o grande erro. E foi uma vitória fantástica, porque se ganhava naquele momento. Naquele momento, como se não bastasse, o mundo começou a apontar. Está aí os campeões do mundo. O Brasil, nós estamos jogando um bolão, invencível, sem dúvida nenhuma. Mas, possivelmente, será que eles não estavam confiantes demais? Apossuou-se do grupo um otimismo também. Um otimismo que vinha de fora para dentro e que atinge o jogador. Aquela seleção, interiormente, ela se achava invencível. Analisando friamente, não que tenha vencido a Argentina, teria atrapalhado, entendeu? Mas eu acho que ficou, assim, um clima muito de já ganhoso, entendeu? O favoritivo era tanto que acabou prejudicando todo mundo. E até a gente, todos nós, eu também, todo mundo que necessita de confiança. A gente imaginava, poxa, a Itália não está tão bem contra a gente como a Argentina. Pode ser que seja um jogo mais fácil. Só se ele sentiu isso, eu não. Pelo contrário, apesar das dificuldades de jogar contra a Argentina, campeã do mundo na época, a Itália sempre foi mais complicada para se enfrentar. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Bruno Conte, depois do jogo Itália-Argentina, ele claramente, ele entendia que seria quase que impossível a Itália ganhar no Brasil. Mas isso não era só o Bruno que sentia. Os papos italianos, e a gente sentia que a Itália, de repente, se você ganhasse da Itália, e empatasse com o Brasil, voltaria para a Itália muito bem. Na preeleição meu, o Falcão comentou, eles estão com as malas prontas. Agora, não é melhor nós jogarmos um pouco mais recuado, jogarmos fechado, porque o empate é nosso, não precisamos atacar tanto. O consenso, todo mundo na reunião achou que, ah, estamos jogando bem assim, estamos vencendo, então vamos continuar assim. Olha, isso aqui, o Pusca está achando vocês muito otimistas, hein? Eu o mencionei à Itália porque pode ser um contrário incômodo. Não lhe disse que pode ganhar ou vai ganhar no Brasil, mas tem que cuidar com eles. Todo mundo tinha que acreditar que aquela seleção era boa, era única, era espetacular e podia ganhar a Copa do Mundo, menos os jogadores. E eu perguntei para ele, falei, Tele, e se o Brasil perdeu o jogo amanhã para a Itália? Aí ele falou, o quê? Ele ficou espantado, né? Porque é uma missoura exclusiva e tal, né? E eu peguei e falei, eu vou repetir a pergunta, e se o Brasil perdeu o jogo amanhã para a Itália? A última hora, Berzot mudou a marcar a marcaria. Gentile não era ele a marcar Zico, mas era Tardelli. Ele disse a Gentile de marcar Zico como fez com Maradona. A partida foi bem. Eu falei, o Paulo Rossi passou dois anos suspenso, não sei o quê, não fez nenhum gol na Copa, eu falei, ele está atinindo. Está no momento de ele eclodir. Do lado esquerdo, o Cabrini se aproximou, cruzamento é perigoso. Gol! Gol de Paulo Rossi para a Itália! A bola sobrou na frente do Zico, sozinho, sem marcação, sem o Gentile colado nele, coisa raríssima de acontecer. Eu comecei a jogada. Eu comecei a jogada, librei acho que um ou dois, não sei. E o Chulapa pegou a bola. O Chulapa era na frente do Zico também. E a chocada dele. Pegou a bola, chutou a bola igual com a perna direita, que não era boa dele, o galinho ficou doido. Era a bola, talvez fosse a bola do jogo, inclusive. Ansiedade, não critico ele não. Eu acho que como estava na perna direita dele, na minha direita, eu acho que era, talvez ele tenha se afobado, isso é normal, poxa, de um companheiro. Houve um momento, eu acho que foi o Gentile ou o Cabrini que puxou o Zico pela camisa e rasgou a camisa do Zico. Foi um pênalti claro. Eu acho que naquele momento, se fosse uma seleção da Argentina, uma seleção do Uruguai, ou se fosse ao contrário, se o pênalti tivesse sido feito sobre um jogador da Itália, eles parariam o jogo. O Brasil teria que ter pressionado o juiz e evidentemente ele sabendo que a televisão estava mostrando, um jogador do porte do Zico, da seleção brasileira, com a camisa rasgada, se ele não deu aquele pênalti, ele daria um pênalti, porque o juiz não se engana e pode ser de nacionalidade que for, pode apitar o jogo que for, quando ele sabe que ele errou, ele compensa. Vai tentar lançar o Zico. Zico com o Gentile, grande lance de Zico. Para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu, gol! Em me anodato da Palônia, eu fato na finta e eu fato um belo passagem para Sócrates, que é paredeado. Nós empatamos dez minutos depois, sofreu outro gol. Foi uma saída fora da área, uma bola fora da área, eu como volante, com característica de que tem que ser de todo volante, procurei sair jogando com a bola e nesse passe meu houve uma indecisão, o Paulo Vossos recebeu a bola e bateu e fez o gol. Eu depois de muitos anos, eu fui assistir o jogo. Olha, nosso time jogou muita bola, nós jogamos muito bem, eu joguei muito bem. No primeiro tempo, a gente já começou a sentir, tinha confiança, mas as coisas começaram a dar errado para o nosso lado, não estava dando tanto certo e dando mais certo para a Itália. Boa abertura, Palcão, Cerezo passou para receber, Palcão limpou, vai bater, bateu, gol! Quando o Brasil chegou a empate com o 2x2, o Zico me confirmou isso, você explodiu tanto que você até chorou de alegria naquele momento. Porque acontece o seguinte, eu estava saindo para o jogo, eu estava movimentando mais, então eu estava correndo, tentando fazer jogada, o Zico abrindo, eu passando, então eu estava tendo maior movimentação do que o Falcão. E já tendo duas oportunidades já criadas, penetrações minhas. Na hora que surgiu o gol do Falcão, é mais do que evidente, estou dois anos nisso, treinando, lutando, longe da minha família, treino de manhã e na tarde, na hora que você sente um empate, você pode classificar para a fase final, você tem que explodir, mesmo dentro do campo com total tranquilidade, todo mundo tem que me dar esse direito. Entrei nesse segundo tempo, e o que o Tele me recomendou é que o time não recuasse, que eu entrasse e fizesse com que o time jogasse para frente, o que era a característica dele, ele não queria jogar para o resultado de um empate. Aquele time não era um time que ia jogar para trás, não era um time defensivo, mesmo que a gente quisesse jogar, a gente sairia de nossas características. Todo mundo na zaga do Brasil, todo mundo dentro da área do Brasil, ninguém segurou o Paulo Rossi. Bateu bem aberto. E o gol de Paulo Rossi! Gol de Paulo Rossi! Dentro da pequena área, fazendo o tiro, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. O único lance que eu lembro, que eu recordo muito bem, foi o lance final. O lance que eu bati na falta, que o Oscar entrou de cabeça, entrou muito bem, caprichou bem o Zofi. Pegou a bola, então, no último minuto, seria um empate, seria a nossa classificação. E seria o gol da minha vida. Mas, então, o que eu quero dizer, nesse jogo, nesse instante, eu combinei com o Cerezo. Cerezo, você tromba com o zagueiro para eu cabecear mais livre, entendeu? Porque quando houve aquela falta, eu falei, Cerezo, o Éder bate muito bem, né? Então, você atrapalha o zagueiro, dá uma encostada nele, tira ele da jogada, para eu cabecear, entendeu? E nem foi preciso. O Éder cruzou muito bem e eu cabecei, porque, como você sabe, a cabeçada no chão é mais difícil para o goleiro defender, entendeu? Mas ali foi um... Ele não foi na bola, foi praticamente um reflexo que ele caiu e acabou segurando a bola. Ela entrou na metade e nós tentamos induzir o juiz a dar o gol. Mas, foi, assim, um lance que teria mudado tudo, né? Vai levantar as óculos. Vai apitar, cai. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Classificou a Itália. Está desclassificado o Brasil. 3 a 2 num dos maiores jogos de todos os tempos. Pena que um jogo como esse fosse desclassificar uma seleção que brindou o público do mundo inteiro. Na tribuna de imprensa do estádio Santiago Bernabéu aqui em Madrid, durante o jogo Espanha-Inglaterra esta tarde, falou-se muito da surpresa que representou a derrota do Brasil para a Itália. E a opinião é uma só. A Copa do Mundo perde muito de seu interesse com esta saída precoce da seleção brasileira. Presidente, a sua opinião sobre a derrota do Brasil, por favor. O senhor viu o jogo, estava lá, o que o senhor achou? Não. E eu sinceramente eu digo de tão de parabéns os jogadores brasileiros porque lutaram muito e eu sei que o povo brasileiro exige muito. E se nós quiséssemos fazer um pouco de de romantismo para dizer que foi um dia de mau gosto dos deuses do futebol. Vi gente chorando na rua quando o juiz apitou o fim do jogo perdido. E a notícia do suicida do Ceará e dos mortos do coração por motivo de fracasso esportivo. Vi tanta coisa, senti tanta coisa nas almas e chego à conclusão que a derrota para a qual nunca estamos preparados é afinal um instrumento de renovação da vida. Ali naquele momento eu falei não, vontade de parar de jogar, bom. Nós chegamos a ver se hora um olhava para a casa do outro e chorava. Olhava, chorava, todo mundo chorando. Eu lembro de uma cena ainda do Gilberto tinha o nosso preparador físico e ele chegou tinha uma porta assim, ele deu um murro na porta o braço dele entrou até aqui na porta aquela coisa toda e a gente não tinha nada para falar ninguém conseguia falar nada um olhava para a casa do outro e chorava e a gente não acreditava no que estava acontecendo. A Copa do Mundo é um negócio tão rápido parece tão longo para quem fica mas para que a gente é tão rápido que você demora muito tempo apitou o final da partida do Brasil foi descrascado você vai passar duas, três horas quatro horas você sai fora do ar porque você não sabe nem para onde você vai O que estamos tentando encontrar é a aceitação do fato em si porque realmente é difícil entender que um trabalho de mais de dois anos tenha sido jogado fora na última semana em questão de minutos eu acho que nessa Copa do Mundo apesar de não termos ganho o Brasil deu uma lição do que é jogar futebol Então o que resta é o consolo de que o futebol brasileiro mesmo não sendo campeão da Copa foi o futebol apontado não por nós brasileiros mas por todo o mundo como o melhor futebol jogado na Copa de 82 Se você tivesse que recomeçar esse trabalho na seleção ou seja se nós tivéssemos dois anos atrás você faria tudo igual traria os mesmos jogadores ou faria alguma coisa diferente Eu não me arrependo de nada que fiz acho que tudo que nós fizemos foi certo Foi a primeira vez que um técnico saiu de campo aplaudido perdeu e saiu aplaudido Quando ele atravessou a alfândega a polícia do aeroporto os funcionários todos do aeroporto lá em Madrid bateram palma pela passagem do técnico Quando chegou no Galeão ele recebeu aplausos Eu me lembro de depois da Copa eu fui ao apartamento do Telê Santana no Leme e quando cheguei lá ele estava eu uma inconfidência que eu vou lhes passar ele estava com um pouco de uísque tinha bebido uísque Olha um sujeito que como o Telê Santana que é um não chega a ser moralista mas é uma pessoa é o pai que todo mundo quer ter o irmão que todo mundo quer ter porque tem uma correção exemplar então se encontrar ele às sete horas da manhã com tocado pelo uísque se for um negócio assim que eu conhecia ele há mil anos mas ele estava curtindo as dores da da perda da Copa três ou quatro dias antes então ele quando me viu eu disse ô Teixeira Raiz já sei que você vem me perguntar porque que eu botei um goleiro pequeno e porque que eu não mandei dar um pontapé no Rossi o futebol em geral eu acho que ele perdeu alguma coisa naquele ano que seria o salto de qualidade que seria por exemplo uma final entre Brasil e França que jogavam realmente futebol vestuoso imagina os confrontos que você tinha de resto de ganar e platini com Zico Cerezo e Falcão e Sócrates normalmente quando uma seleção vence uma Copa do Mundo todo mundo procura copiar aquele modelo então o modelo italiano foi copiado então eu acho que deu uma estagnada no futebol entendeu de 82 talvez até até hoje todo mundo vem agora vem com essa conversa tinha que marcar mais tinha que marcar 86 marcamos e perdemos também 90 marcamos e perdemos também isso é tudo com o resto de canto foi fatalidade e uma desgraça para o futebol mundial o Brasil ter perdido aquela Copa o futebol às vezes é meio ingrato com o craque como o nosso time tinha muito craque em 82 o que a gente queria era ter uma homenagem a esses caras ver o Zico o Falcão o Socrates tudo campeão do mundo eu só posso chegar a essa conclusão o Brasil perdeu mas o futebol ganhou imagine olha se o Brasil tivesse ganho eu estaria fumando ainda nem estaria aqui para contar essa história e assistir novamente esse vídeo e o meu povo toma conta do meu campo amarelo, azul e branco Fazem meu povo feliz E o meu povo Toma conta do cenário Faz vibrar o meu canário Enaltece o que ele faz Bola rolando E o mundo se encantando Com a galera delirando Tô aí, quero mais, mais voar Voa, caralhinho, voa Gosta pra esse povo, tem joelho Voa, caralhinho, voa Mostra na Espanha o que eu já sei Verde, amarelo, azul e branco Forma o pavilhão do meu país O verde toma conta do meu campo Amarelo, azul e branco Fazem meu povo feliz